Música Você está assistindo a Web TV Uai de Minas para o Mundo. Após anos de espera, a Prefeitura de Uba tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Uba, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. O Uba terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Uba, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Olá, está começando mais um programa Revisto Uai. Essa é a nossa edição de número 31. E no programa de hoje nós vamos ver informações sobre o 4º Simpósio de Conscientização do Autismo. Já que nesse mês de abril é o Abril Azul. E dia mundial é de conscientização do autismo. Nós vamos trazer informações a respeito disso. Vamos falar também do lançamento oficial do Giro de Uba. E também sobre o Bazar Comunitário no bairro Pires da Luz. Também nós vamos falar sobre uma palestra que vai ter na Câmara Municipal. sobre a formalização do microempreendedor individual, o MEI. Tema muito interessante. Nós vamos trazer informações para vocês. Também vamos falar do programa Olho Vivo, que completou dois meses aqui na cidade de Uba. E também uma galinhada em prol de um projeto de artes marciais no bairro São João. E também vamos falar sobre comunidade penitenciária. Quer saber o que é? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no programa Revisto Uai. Mas agora a gente vai para o intervalo que é bem rápido. Daqui a pouco a gente volta. Após anos de espera, a Prefeitura de Uba tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Uba, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. O Uba terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Uba, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanche, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite. Sexto e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site. PapãoLanches.com.br PapãoLanches, Rua Padre Gaiac, número 25. Telefone 3532-1495. Estamos de volta com o programa Revista Uai. Nessa semana foi o lançamento oficial do Giro de Uba. A equipe da WebTV Uai esteve presente e conversou lá com organizadores do evento. Assista. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Uba, trabalhando com eficiência. PapãoLanches, seu ponto de encontro. Fupac Uba, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Ao meu lado, um dos organizadores do Giro de Uba, o Cristiano Leão dos Santos, popular Tianinho. Ele que junto com a turma que organiza essa que é uma das maiores competições de cicloturismo do Brasil, está reunindo todos aqui no Salão da APAI para o lançamento da Revista do Giro, segunda edição da Revista do Giro, né Tianinho? É, é o segundo ano que a gente faz a revista. A revista, na verdade, é uma maneira de comemorar o que aconteceu no ano anterior, né? E mostrar para quem não veio o que está perdendo. Aliás, 2017 foi um ano marcante para o Giro de Uba, né? Foi, foi 2017. A gente conseguiu um salto muito grande em participantes. E 2018 a gente espera superar, se Deus quiser. Não tinha nenhum evento este ano, é nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Por que o Giro de Uba esse ano são 3 dias? É, ano passado também foi o primeiro ano que a gente fez com 3 dias, porque ele sempre foi 2 dias, né? E esse terceiro dia é a sexta-feira que a gente faz um baile. E esse ano a gente mudou de novo. Vem de ser baile do Giro, é rock do Giro. Vai ser no Tabajara, no dia 3 de agosto, na sexta-feira. Ou seja, é uma confraternização para poder congraçar os disputantes que vêm de fora com o pessoal aqui da região, né? É, os participantes de ciclismo gostam muito de rock'n'roll. A gente resolveu fazer isso e o pessoal, a cada ano que passa, vai chegando mais cedo. E assim, o Giro tem mais festa, mais evento do que ciclismo. Ciclismo está virando um mero detalhe no domingo, né? No último dia. Agora, qual a expectativa de vocês para o número de inscritos para o Giro de Uba 2018? Olha só, pelo que a gente está investindo em marketing, o boca a boca muito forte, e pelo trabalho que a gente fez ano passado, a gente espera superar os mil, cento e poucos ciclistas de 2017, se Deus quiser. E este ano, a premiação inclui o sorteio de um carro zero quilômetro, né? É, essas são as duas grandes novidades, né? A gente conseguiu aí um Fiat Mobi, que a gente vai estar rifando ele em prol da PAI, e uma moto Honda Zero, que vai estar sendo rifada em prol do Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer. Em cicloturismo, isso nunca foi visto, né? Não se tem notícia de um passeio que tenha uma premiação de esporte. Ok, esse é o Tianinho, um dos organizadores do Giro de Uba, a galera toda aqui reunida, muitos competidores de outros grupos de ciclistas aqui da região, muita gente vai vir de fora para competir no Giro de Uba, e a gente tem certeza que esse evento vai superar o sucesso do ano de 2017. A WebTVY vai acompanhar tudo para você, e com certeza, no dia 3, estaremos também lá no Tabajara participando do baile. Já de antemão, agradecer a WebTVY e parabenizar pelo crescimento, eu sou um telespectador assíduo do canal, não perco nada, as notícias são quase que em tempo real, e parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer vocês pela parceria. Sem vocês, não acontece nada não. Obrigado, Osho, obrigado. Eu estou aqui ao lado do Bruno Simplício, ele que também participa da organização do Giro de Uba, e em 2016 foi da cabeça do Bruno que essa competição, que hoje reúne milhares de ciclistas que vêm de todas as partes do país aqui para o Uba, e hoje ele está aqui também, que é essa data escolhida pela organização do Giro de Uba, para o lançamento da revista, a segunda edição da revista do Giro de Uba, conta a história do Giro de 2017, que é uma história já marcante na trajetória do Giro. É isso aí. Como você falou, o Giro já começou, nós já estamos na quarta edição dele, foi a quarta edição. Começou de um passeio ciclístico saindo aqui do Jardim, invenção nossa, e hoje virou isso aí. Nós tivemos na primeira edição cerca de 200 ciclistas, passou para 500, passou para 700, foi a mil, a última deu quase 1.200, e virou um evento que é marcante na cidade do Uba, entrou para o calendário, porque pela nossa dedicação, é um evento filantrópico, ele tem toda a renda 100% doado para a APAI, esse ano conseguimos ainda incluir o Núcleo, o Patronato São José, Então, assim, eu acho que isso tudo faz com que o evento cresça ainda mais. E fora isso tudo, é todo um carinho que a gente coloca na organização desde o começo do ano, já começamos a trabalhar em cima do Giro. Hoje está sendo divulgada a revista, que está na sua segunda edição. É uma revista que conta um pouquinho do que rolou na edição de 2017. Tem fotos, tem falando do pessoal que vem de longe, nós temos inscritos do Rio, muitos lugares do Rio, Espírito Santo, a região inteira aqui. Como falei, são três dias de festa, começa na sexta-feira com um baile de abertura, que esse ano vai ser no Tabajara, juntando, assim, os melhores músicos de Uba. Nós conseguimos fazer, reunir pessoal que gosta aí de um rock, da velha guarda, vamos falar assim, dos antigos, reunir, vai fazer um puta de um show, para dar o pontapé inicial na sexta-feira, no dia 3 de agosto, no Tabajara. Agora, Bruno, o crescimento do evento é uma coisa espantosa. E o caráter beneficente do Giro de Uba é uma característica realmente do ciclista, né? O ciclista, pelo contato com a natureza, por gostar de andar de bicicleta pelos morros, pelas montanhas, enfim, é mais sensível. E esse caráter beneficente, como você disse, né? Vai ajudar a pai, vai ajudar o patronato, vai ajudar o núcleo do câncer. E eu tenho certeza que essas entidades também ficam muito satisfeitas, né? É, a gente chegou... O evento filantrópico, de uma forma geral, ele ajuda e muito essas instituições. Ano passado, nós fizemos uma doação, que é lá no domingo do Giro, a gente apura tudo, o que foi gasto, o que não foi, e é feito um cheque. Esse cheque, ano passado, ultrapassou 60 mil reais. Então, foi até emocionante pra gente, todo mundo que estava lá, se emocionou, porque a gente sabe um pouquinho do que é a história da APAI, o que é que ela passa no seu dia a dia, e tudo que vem pra eles é muito bem-vindo, ainda mais uma quantia dessas. Foi de muito valor, muito serventia pra eles no ano passado. E esse ano a gente já tem uma meta, que é bater o ano passado. Então, a gente já conseguiu fazer grandes parceiros, agradecer o pessoal que sempre apoia a gente, confia no nosso caráter. Porque quando a gente fala que é um evento filantrópico, todo mundo, entre aspas, fica um pé meio atrás. Pô, será que é mesmo, não é? Então, a gente sempre procura fazer as coisas, igual a gente está fazendo hoje na APAI. O presidente da APAI vai falar um pouquinho dali. Na nossa organização, que são 11, a gente tem uma pessoa da APAI na organização. Isso foi uma coisa que a gente adquiriu, até pra ser transparente. Ele fica ali ajudando-nos sempre, mas... Acompanhando tudo, né? Acompanhando tudo. E é uma pessoa que está ali, que a prova é viva, que o que sobra é pro giro do próximo... Aliás, o que sobra é pra APAI, e consequentemente pra começar um giro no ano seguinte. Ninguém leva nada pra casa, vamos falar assim. Bom, Bruno, tivemos aqui ano passado, no lançamento da primeira edição da revista, a gente, nós aqui da WebTVY, nós prestigiamos, valorizamos muito esse tipo de evento, que leva também conceitos de saúde, de qualidade de vida, que o ciclismo hoje é uma atividade reconhecidamente que favorece uma melhor qualidade de vida pra todos. E a WebTVY, parabéns a vocês por mais esse evento, por mais essa edição do Giro de Ubar, e a gente gostaria de deixar também aqui, aberto o microfone, pra que você possa fazer os seus agradecimentos. Igual você falou, é um evento que, querendo ou não também, ele puxa muito pra área da saúde, porque o esporte hoje, a gente que pratica, gosta muito, e tem resultados positivos. E o ciclismo, de uma maneira geral, é um esporte que vem crescendo a cada dia, a cada dia, a cada dia, e aqui na região, a gente pode falar que a gente somos até pioneiros nisso. Através do giro, muitas pessoas começam a fazer seus treinamentos, o pessoal iniciante começa a querer participar, então ele pega a bicicleta e vai andar pra chegar no dia do giro, conseguir fazer o trajeto, acompanhar a turma toda. E também, voltando ao assunto aqui dos patrocinadores, eu queria agradecer muito, 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 primeiramente a Prefeitura de Ubar, que vem nos apoiando desde quando começou, com tudo que pode, a Delta Produções, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, enfim, a cidade de Ubar, de uma maneira geral, entra com a gente, esses poderes políticos, que é a Prefeitura, a Polícia em si. E, tirando isso, são ciclistas que abraçam a causa também, de Ubar e da região. Nós temos um exemplo aqui, hoje está um dia meio chuvoso, tem uma turma, cara, de saúde de Guiricema pra vir pra cá. É, a gente fica até engraçado, emocionante. A paixão pelo ciclismo. É o companheirismo, né? Além de gostar de pedalar, os caras se dispõem a pegar a família, sair lá de Guiricema, e vir prestigiar um evento. O que eu falo? É porque eles conhecem e dá valor a um evento tão grandioso que é o Giro. Então, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores que apoiou a gente na edição passada. Os que vão começar a apoiar agora, já começaram. Então, nós fizemos esse ano uma parceria que foi muito bacana com o pessoal do Galo Fest. É esse boneco que eu estou usando aqui. Em comum acordo com o Giro de Ubar, foi doado pra APAI um carro zero quilômetro, pro Núcleo uma moto zero quilômetro. Então, o que eu te falei? Nós conseguimos reunir o patronato, o Núcleo e o APAI nessa edição. Tá sendo vendido, na nossa página, as rifas, foi feita uma ação entre amigos, cada um, cada instituição fazendo a sua, e vai ser sorteado lá no dia 5, lá no Horto Florestal, no domingo, na hora do almoço. Foi uma maneira que nós conseguimos, e pensamos, pra atingir, igual eu te falei, a cota nossa de 60 mil, que é esse ano, pra APAI. Eu acho que vai dar super certo. O carro tá aqui fora, nós vamos começar a divulgar isso aí pesado. Então, quem quiser colaborar, é fazer a inscrição do giro, já tá agregado uma rifa, quem fizer a inscrição, um prêmio. E fora isso, lá no site mesmo, a pessoa já pode pegar, fazer a sua inscrição, e comprar quantas rifas quiser. Essa rifa vai estar sendo direcionada pra APAI e pro Núcleo. Beleza, esse aqui é o Bruno Simplício, um dos organizadores deste que se tornou um dos maiores eventos de cicloturismo do Brasil, o Giro de Ubar, que acontece nos próximos dias 3, 4 e 5 de agosto. E ainda falando do Giro de Ubar, uma das marcas desse evento é sempre ajudar instituições beneficentes. Este ano serão ajudadas a APAI, também o Patronato São José e o Núcleo do Câncer. Assista. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Comigo Paulo Roberto, popular Beto, gerente da divisão de esporte da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Ubar. E a Prefeitura, com toda certeza, dando todo o apoio à realização do Giro de Ubar, muito, por sinal, agradecida, os agradecimentos foram muitos, Beto, ao apoio que a Prefeitura dá à realização do evento. Com certeza, Washington. E nós, mais uma vez, estamos na expectativa de ser mais um grande evento, como a todo ano, só tende a crescer. E a Prefeitura, sabendo dessa grandiosidade que é a representação desse evento, a gente sempre vai ser parceiro de ideias como essa, que agrega não só o esporte, mas também os fins sociais, que tem uma grande importância. E a Prefeitura, ela é parceira dessas ideias, como é parceira todos os anos. E esse ano, nós reforçamos a estrutura, estamos lá à disposição para poder ajudar aí no que der e no que precisar. Tem gente da Prefeitura inscrita no Giro de Ubar? Vai ter ciclista, servidor público, disputando o Giro? Com certeza, Washington. Esse ano também, o Vinícius, me confidenciou aqui, que vai estar presente lá no evento. Também com a sua bicicletinha, eu também tenho a minha, vou tirar a minha lá da garagem, nós vamos esse ano para o evento, participando também. Dentro daquele espírito de participação, sem competição, hein? Sim, é o que vale, né? a prática do esporte, né? E esse evento, que se não é um dos maiores, é um dos maiores do Brasil, né? De cicloturismo, é a participação da comunidade, a participação de todos, os atletas, tanto o amador, quanto o profissional, ela é muito importante para agregar na representação do que é o evento. presidente dessa importante entidade de UBAR, que tão relevantes serviços presta à comunidade, Guilherme Guilhermino, presidente do Núcleo Regional de Voluntades do Combate ao Câncer aqui da cidade, e o Núcleo é uma das entidades que o Giro de UBAR irá beneficiar através do sorteio de uma motocicleta, uma motocicleta cuja renda será revertida para o Núcleo. Guilherme, esse apoio do Giro de UBAR ao Núcleo é um apoio que traduz a vontade da comunidade de UBAR de respaldar as ações dessa entidade que, como eu disse, presta tão relevante serviço e eu tenho certeza que você é uma pessoa que está muito agradecida por esse apoio, né? É isso mesmo, Washington. O Núcleo, ele recebe esse apoio da comunidade. Ele sempre procura alguma forma de trazer recursos para o Núcleo e essa é uma delas. Começou com o Galo, fecha, o Giro agora. A moto vai ser sorteada no dia 4 de agosto lá. Nós estamos vendendo já os bilhetes, 10 reais. Esperamos nessa grande festa no dia 4 a gente poder fazer o sorteio lá. Agora, o Núcleo também vai organizar o seu pedal, né? É no dia 6 de maio, é isso? É, na verdade, tem um grupo, o grupo de pedal, eles são muito unidos, eles estão aqui até. Eles são um grupo e estão fazendo um pedal. não é o Núcleo que está organizando, o Núcleo está participando e ajudando. Mas é um grupo que está fazendo o que se chama Pedal Solidário do Núcleo. Vai ser dia 6 de maio lá no Parma House. Começa 8 horas da manhã, sai, depois volta, tem almoço, bandas, show de rock, vai ser muito legal. Guilherme, as atividades do Núcleo estão em pleno vapor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses serviços que o Núcleo presta para a comunidade, não só de Ubar, mas da região. O Núcleo, ele presta serviço de prevenção ao câncer. Nós fazemos consultas de prevenção. Então, pretendemos, nós estamos agora aumentando as nossas especialidades, mas sempre aumentando o que a gente faz. agora nós fizemos convênio com a Fagoc, estamos aumentando o atendimento na área de ginecologia, mas a gente faz prevenção. Nós não fazemos tratamento ao câncer, nós fazemos prevenção. Nós queremos identificar antes, ou que não tenha nada, mas precisamos fazer o exame. E o Núcleo, ele agora com a Fagoc, a ginecologia, a gente faz prevenção ao câncer de próstata, câncer bucal, pele, a gente faz mamografia, ultrassom, isso tudo gratuito para o bar e para a região. Guilherme, eu tenho certeza que o Giro de Ubar só tem a crescer e é um evento que vem crescendo a cada ano que passa, agora beneficiando mais entidades da nossa cidade e esse congraçamento, essa união em torno das entidades que prestam relevantes serviços, como é o caso do Núcleo, do Patronato, da APAI, mostra a solidariedade do povo de Ubar e tudo isso, eu tenho certeza, traza para você e para aqueles que trabalham com você na diretoria do Núcleo um prazer muito grande de ver o reconhecimento do trabalho prestado. É muito bom a gente ver isso, eu tenho um contato muito próximo, o Chiquita é meu amigo, a gente conversa muito, é muito bom quando acontece isso. Você está vendo aqui, é uma, é muito bom, as pessoas, elas se envolvem, isso é um troço automático, a APAI, ela traz muita gente, o Núcleo está trazendo muita gente, o Patronato, as pessoas querem ajudar, a gente precisa, eles estão fazendo isso, de dar uma, uma chance para a pessoa ajudar, isso é uma forma da pessoa ajudar, eles fazendo isso aí, a pessoa quer ajudar, todo mundo quer ajudar, então esse é o motivo, quando a gente faz um evento, que nós fizemos agora, um show de aniversário, acabei de encontrar com o Brawler aqui agora, os músicos todos tocaram de graça, eles querem ajudar e o povo vai, isso aí é, isso é muito bom, isso é muito bonito, o que o giro faz, é, isso é bom para a sociedade, é bom para todo mundo, é bom para o núcleo, é bom para quem ajuda. Eu estou aqui ao lado do presidente da APAI, Chiquito Artidório, também do ex-presidente da APAI, doutor Norto Antônio Fagundes Reis, e eu tenho certeza que na qualidade de pessoas que deram a sua vida e que ainda dão momentos, tempos preciosos da sua vida em dedicação à causa apaiana. E o Giro de Ubar vem também para apoiar essa causa. O Giro de Ubar destina, parcela das inscrições dos ciclistas para as entidades filantrópicas. Uma das entidades beneficiadas é a APAI de Ubar. Chiquito, é também um evento que vem de encontro às causas da APAI e que com certeza traz uma ajuda muito boa, numa hora muito boa também. Exatamente. É importante salientar isso porque esse grupo de ciclistas preocupados também com a causa social todo ano vem fazendo esse trabalho, fazendo essa doação para a APAI que representa muito para a APAI. Esse Giro de Ubar Chiquito, já na sua quarta edição, é um evento que já praticamente se consolidou, Haja visto o número de pessoas aqui, cidades da região, ciclistas de cidades da região estão vindo para cá, participando aqui dessa confraternização, um evento que vai ganhando corpo a cada ano que passa. Sim, o ano passado eles calcularam 1.500, esse ano estão esperando 2.000 ciclistas, o ano passado fizeram a doação de 60 mil reais, esse ano o que eles fizeram? Juntaram com outro grupo de pedal que é o Galo Fest e fizeram essa doação de um carro para a APAI para a gente fazer a RIF. Então representa muito, é muito importante a participação deles. Doutor Norton, na qualidade de ex-presidente dessa entidade tão cara aos ubaenses, atual vice-presidente da APAI, participar de uma confraternização dessas que é a antessala de um grande evento que acontece nos dias 3, 4 e 5 de agosto. A APAI também se regogiza com essa festa e se confraterniza com os participantes do Giro de Uba. É claro, é realmente um movimento muito importante que integra toda a cidade e integra também o pessoal que pertence ao Giro, as entidades do Baesse. A APAI só tem a agradecer. É o quarto ano que funciona o Giro e é o quarto ano que a APAI é prestigiada com esse calor humano, com essa dedicação e com esse apoio do Giro. É importante também salientar que esse movimento está num crescente e outras entidades são também beneficiadas. Hoje, nesta noite aqui, para a nossa alegria, nós temos aqui representantes do Patronato São José, as irmãs do Patronato, representantes do Núcleo do Câncer, através do Sr. Presidente Guilherme. Enfim, é uma integração muito grande, é um movimento de grande alegria para a APAI e para as outras instituições. E nós temos que agradecer também, em nome da APAI e das outras instituições, dos patrocinadores, a presença da imprensa, que é importantíssima para divulgar e levar à comunidade o baense esse grande benefício que esse grupo traz através do esporte. Esse esporte, o ciclismo, é um esporte que reúne juventude, qualidade de vida, vida saudável, enfim, são vários conceitos de valor que são incorporados à própria competição. Doutor Norto, acho que isso também reflete o trabalho que vocês fazem aqui na APAI, proporcionar qualidade de vida à comunidade apaiana, né? É, a nossa luta, como você sabe, eu acho, é pela causa da pessoa com deficiência. Então, é uma luta muito grande para a inclusão dessas pessoas no seio da comunidade e para manter sempre viva e acesa a luz da APAI. Então, a comunidade, conhecendo o trabalho apaiano, conhecendo os seus alunos e conhecendo essa integração, facilita o nosso trabalho e, certamente, não só facilita, como também traz para nós um entusiasmo muito grande, que é o reconhecimento do trabalho desenvolvido aqui pelos funcionários da entidade, pelos voluntários e pela sugeritoria, que hoje tem a felicidade de ter como presidente o Chiquito, né? Estão aqui, aliás, os quatro ex-presidentes, incluindo o Chiquito, que é o atual presidente, últimos da APAI, que sou eu, a Regina e o Sandro da Moda, que também muito trabalharam e trabalham juntamente com o Chiquito para engrandecimento da causa paiana em nossa cidade. É com as palavras do atual presidente da APAI, Chiquito Ardidório, do vice-presidente e ex-presidente também dessa entidade, doutor Norton Fagou dos Reis, que é o WebTVY, encerra essa transmissão aqui direto do Salão da APAI, onde está sendo lançada a segunda edição da revista do Giro de Ubar, já convidando e convocando as pessoas para o Giro de Ubar, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Por não, doutor Norton? É só para agradecer aos integrantes do Giro de Ubar, para agradecer aos patrocinadores e para agradecer também a toda a comunidade ubaessa e as nossas autoridades, que sempre prestigiam e nunca faltaram com apoio à nossa entidade. Giro de Ubar, um grande evento do cicloturismo que reúne milhares de pessoas de todas as partes do Brasil nessa competição que vai se realizar no início do mês de agosto, aqui na cidade de Ubar. E a Web TV Uai vai acompanhar tudo para você. Agora vamos falar do programa Olho Vivo. Ele completou recentemente dois meses de implantação aqui na cidade de Ubar, mas ainda novas fases serão implementadas. Veja as informações. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Fupac Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Acabamos de participar de uma coletiva imprensa aqui na Silbar. Onde foram feitas informações a respeito do programa Olho Vivo, que se iniciou no dia 9 de fevereiro deste ano. Miguel, como é que está o sistema Olho Vivo? São quantas câmeras que estão em funcionamento atualmente? Hoje, na primeira fase do projeto, foram instaladas 18 câmeras. Essas 18 câmeras foram distribuídas dentro do centro comercial da cidade. Foram todas elas organizadas pela própria Polícia Militar nos pontos estratégicos para que possam atender a vigilância dentro da cidade. Miguel, o programa é uma parceria da Associação Comercial de UBAR, Polícia Militar, do Poder Judiciário e também da Prefeitura. Há também previsão para uma segunda fase de implementação de mais câmeras. Quando isso deve começar a ocorrer? É sempre muito bom que as pessoas possam entender que todo o dinheiro que vem para o projeto Olho Vivo partiu da Prefeitura Municipal de UBAR, do próprio Judiciário, que foram as entidades que forneceram. A participação da Associação Comercial foi ingerir esse recurso e fazer com que as câmeras fossem plantadas, as licenças fossem conseguidas. Então, essa foi a nossa participação disso ali. Então, a segunda fase do projeto Olho Vivo está prevista para acontecer esse ano. Ela já foi toda traçada pela Polícia Militar, os pontos importantes dentro da cidade. Então, essa segunda fase premia o quê? os bairros e as entradas e saídas da cidade. Então, hoje, foi feito um estudo pela Polícia Militar que levantou a necessidade de mais 22 pontos dentro da cidade onde vão ser instaladas essas 22 câmeras. Nós vimos aqui durante a coletiva que as câmeras têm alta resolução e um poder de abrangência muito grande. E ela está pegando, pode pegar, inclusive, à noite e também em longas distâncias. Então, a criminalidade no centro ainda não foi nenhum dado oficial divulgado, mas é possível dizer que as ocorrências no local do Olho Vivo diminuíram. Sim, a gente pode afirmar por meio dos nossos relatórios que houve uma queda da criminalidade no centro da cidade por causa do Olho Vivo. Então, é muito importante que a parte do comércio, apesar da segurança, entre aspas, que o projeto Olho Vivo está trazendo para eles aqui, eles não deixem cair a situação da rede de comércio protegida. O que é a rede de comércio protegida? É uma forma de monitoramento do próprio comércio daquilo que acontece dentro do interior do seu próprio estabelecimento ou do vizinho em frente a ele ali. Então, se o comércio fizer aquela situação de abandonar o projeto de rede de comércio sendo protegida e não fizer o uso dele, o que vai acontecer? ele vai trazer para ele novamente um problema de ter uma generalidade usando o recinto. Porque as câmaras do Olho Vivo vigiam apenas a rua, dentro do estabelecimento ela não vigia. Então, ele tem que ter consciência que continua o projeto Olho Vivo monitorando a rua, mas ele também tem que monitorar o próprio comércio dele. O comércio a gente deve continuar investindo em segurança, em monitoramento dentro das lojas, isso não deve ser abandonado? Sim, de forma nenhuma. o olho do dono é que toma conta dele, do crescimento dele, não é isso ali? Então, acho que ele tem que manter viva esse tipo de monitoramento. Da mesma forma, a população também deve se manter atenta, evitar, a transitar com grande dinheiro é evitar dar sopa para o azar, como se diz, né? Sim, eu acho que isso aí são costumes que a gente não pode abandonar, tá certo? O uso da bolsa na frente, levar grandes somas em dinheiro, transitar em vias públicas com ela, tá certo? sempre bom a gente ter esse tipo de precaução. Miguel, muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei agora aqui com o Miguel Acanjo Batista, que é presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade de Ubar. As imagens são de Gerson Pinheiro, eu sou Juliano Oliveira para a TV Ubar. E o programa Revista Ubar vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Após anos de espera, a Prefeitura de Ubar tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses, despoluir o Rio Ubar, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. Ubar terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Ubar, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços de self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexta e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25, telefone 3532-1495. De volta com o programa Revista Uai. No bairro Pires da Luz acontece um bazar solidário. O intuito é ajudar a comunidade e também o salão comunitário do bairro. Nós conversamos com um dos organizadores. Veja. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Fupac Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Gente, estou aqui com o Wesley Heleno. Ele é da Pastoral da Sobriedade do bairro Pires da Luz. Recentemente, ele fez um bazar solidário que arrecadou fundos ali para a associação, não para o salão comunitário do bairro e também para a comunidade. A gente vai falar sobre esse bazar e também sobre os próximos, né, Wesley? Primeiro, como é que surgiu a ideia de fazer um bazar solidário no bairro Pires da Luz? Então, a ideia surgiu através daquela enchente que teve e foi arrecadado muitas roupas aqui na Secretaria de Cultura e essas roupas sobraram, atendeu todas as pessoas que estavam precisando e sobrou e foi distribuída nos bairros da cidade, nos crases, no salão comunitário. E eu fiz essa parceria com a Pastoral da Sobriedade atendendo o salão comunitário e a ideia deu certo, apareceu muitas pessoas, foram doadas várias roupas nesse dia, né, de graça, sem cobrar nada. E como eu vi as demandas lá do salão para poder pôr pis, essas coisas, eu tive uma ideia que eu já trabalhava há cinco anos, já doando roupa, alimento para as pessoas, ajudando independente químicos, surgiu a ideia da gente fazer um bazar solidário, cobrando um preço simbólico de dois reais que ajudaria o salão nas suas obras e ajudaria a comunidade também, aquelas pessoas que não têm condições de estar comprando roupa em lojas, né, e estar ajudando as pessoas dentro de casa. Então, lá está dando bastante pessoa, a gente está fazendo, vai ser feito uma vez por mês, o primeiro foi feito agora sábado passado, foi um sucesso, né, com mais de 90 pessoas, um lucro de 180 reais para o Salão Comunitário da Comunidade do Pires da Luz. Então, Wesley, para o esculte está funcionando, precisa de doações, as pessoas estão em casa, sempre tem alguma roupa que não usa, pode doar para a pastoral para ser feito mais um evento como esse, né? Não, isso aí com certeza, pode procurar a pastoral da Sobriedade no número 98820-5914, pode procurar também a Secretaria de Cultura aqui, procurar pelo Wesley, né, que todo mundo conhece aqui, e pelo endereço lá da minha casa também, lá no bairro Coab, rua Antônio da Costa Ribeiro, número 155. E você falou que o evento vai acontecer uma vez ao mês, já tem data para o próximo acontecer? Já que o passado foi no último sábado, já tem data para o próximo? É, o próximo bazar, ele está para acontecer agora em maio, em maio, no início do mês de maio, a data certa ainda a gente não tem, porque lá tem eventos no salão, e a gente tem que pegar a agenda para ver como é que está, mas em maio já é certo de estar acontecendo esse bazar. As doações podem ser de roupas de adultos, crianças, calçados também, qualquer coisa que a pessoa tem em casa, não está usando, está parado, pode fazer essa doação, né? É, roupa de adulto, criança, feminino, masculino, calçado, e outra coisa muito importante também, que vale ressaltar aqui, que várias crianças estão indo nesse bazar e estão me perguntando se tem brinquedo. Então, se você tiver brinquedo aí que você não usa mais, já tem até um amigo nosso lá do São Domingos, já que vai doar uma caixa de brinquedo lá para a gente, o Rony, ele vai doar, o Rony, agradecer o Rony que já vai doar essa caixa de brinquedo para a gente lá, para a gente poder estar distribuindo esse brinquedo para as crianças também. E falando que a criança não paga nada, ela entra lá, vai pegar o brinquedo, a roupinha, tá? E até os pagantes também, eles pagam dois reais e podem escolher uma roupa, quantas quiser, como é que funciona? Então, eles vão pagar dois reais para adentrar lá no salão e escolher a roupa que quiser, ficar lá à vontade para poder escolher a roupa, experimentar, tem lugar para experimentar, para ver se serve. É um trabalho assim, sabe, é um trabalho que a gente tem que estar triando as roupas, a gente tria antes para ver se tem roupa mesmo, para a gente poder não estar dando qualquer coisa para a comunidade, que já é uma comunidade carente. Então, a gente já tria essas roupas para a gente não poder estar dando o melhor, né, porque às vezes você está lá na sua casa e ajuda até você a desfazer às vezes de algumas coisas que você não quer, mas você não tem coragem de jogar no lixo, você passa, às vezes o lixo que é das pessoas é coisa boa que dá para ser aproveitado na comunidade. Então, está aí o convite para você, você do bairro Pires da Luz também participar e você também tem uma roupa parada, tem um brinquedo que seu filho, sua filha não usa mais, pode doar também, fazer uma voação e ajudar a comunidade do bairro Pires da Luz. Wesley, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pela iniciativa. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Juliano Oliveira para a TV Uai. Música O Conselho da Comunidade Penitenciária auxilia nas políticas públicas relacionadas a detentos do presídio de UBAR. Quer saber mais detalhes? Assista agora. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de UBAR, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC UBAR, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag Conhecimento Sempre. Música Estou aqui ao lado de Miguel Arcanjo Batista, ele é presidente da UBAR e também membro da Comunidade Penitenciária. Eu falo para a gente sobre essa comunidade e principalmente sobre as atribuições dela. O que a Comunidade Penitenciária faz? Quais são as principais atribuições? A Comunidade Penitenciária surgiu há um bom tempo atrás, mas em cima da gestão da Associação Municipal, nós estamos trabalhando desde 2016, mais precisamente dezembro de 2016, quando o doutor Nilo indicou a Associação Municipal como sendo responsável pela ressocialização do preso. Essa comissão ela é formada por um grupo de pessoas, onde tem um defensor público, várias pessoas que são advogados, assistentes sociais, então é um grupo de pessoas que trabalham em prol dela. E quais algumas ações que já foram realizadas até por meio do conselho? Bem, dentro dessas ações, como eu demonstrei para vocês aqui hoje, nós tivemos uma ação de tirar de dentro dos hospitais e dos postos de saúde, os atendimentos médicos que aconteciam lá por meio dos presos. Hoje a gente transportou isso para dentro do presídio. Então, hoje, dentro do presídio, os presos têm assistência médica e odontológica. Qual que é o objetivo disso é? Privilegiar eles? Não. É dar segurança à população, porque no momento que eles saiam para dentro de um hospital ou de um posto de saúde, poderia haver um risco de abordagem por algum tipo de facção, de gangue, alguma coisa assim, e causar risco para qualquer pessoa lá dentro. Fora isso também, as entidades sociais estão sempre precisando de reformas, alguma coisa, e quando existe esse tipo de necessidade, o judiciário e a promotoria pública, elas autorizam com que essas pessoas possam prestar serviços dentro de algum lugar que possa ajudar a comunidade. Esse é até um dos principais anseios da comunidade com relação à população carcerária. Como é que uma entidade social pode pedir esse auxílio da mão de obra dos presos? Ela tem que ir à justiça para pedir esse auxílio? Não, não existe uma necessidade de ir à justiça. Ela vai direcionar uma carta ao presídio, onde a gente vai direcionar ao juiz e à promotoria pública para poder ver a condição ou não de liberação de presos e esses presos, então, assim que eles são liberados pelo juiz e pela promotoria pública, são direcionados para a ação que foi pedida. Nós acabamos de participar aqui de uma coletiva imprensa e você mencionou aqui reformas de viaturas, diversas ações realizadas por meio da comunidade penitenciária. Fala alguma dessas ações para a gente, como as reformas da viatura e outras coisas que beneficiaram a polícia de modo geral. Bem, não é segredo nenhum que o Estado hoje passa uma dificuldade de direcionar dinheiro para poder fazer qualquer ação dentro dos lugares. A própria polícia militar passa por dificuldades por causa de manutenção de viaturas. Então, quando houve o anseio da necessidade de reforma das viaturas e o judiciário fiz então a liberação por meio da promotoria pública e o conselho apenas executou o conselho dessas viaturas. E falando de comunidade penitenciária, a gente não pode deixar de falar do presídio de Ubar. Qual a situação dele hoje? Como é que está de presos? Ele está com mais presos do que deveria? Qual a situação atual do presídio? Bem, a capacidade do presídio hoje nós temos por questões judiciais uma capacidade para 200 presos. Só que hoje a nossa população é superior a essa quantidade que está ali. Bem superior. Então, a gente está com a dificuldade de quê? De pessoas dentro do presídio. Então, hoje existe uma necessidade nossa de arranjar dentro do presídio condições para que essas pessoas façam algum tipo de atividade para que isso amenize a situação de convivência entre elas ali. É isso que a gente precisa. Há muito tempo se fala de um novo presídio sendo construído na cidade de Ubar. As obras já iniciaram? Em que pé que estão? E já há previsão para a entrega desse novo presídio? Bem, a divulgação que eu vou fazer para você, Jornal, tem a ver apenas com informações dentro da parte social. Não é função do conselho fazer qualquer tipo de menção em termos de valores ou alguma coisa em condições de prazo. Então, o que a gente tem? Ciência. As obras já foram iniciadas, já saíram da base da construção e estão em andamento. A previsão é praticamente dezembro, janeiro de entrega. Ok, Miguel. Muito obrigado pelas suas informações. Com a imagem de Gerson Pinheiro e o Jornal Oliveira para a TV Uai. E o programa Revista Uai vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Após anos de espera, a Prefeitura de Ubar tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Ubar tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. Ubar terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Ubar, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanche, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito, aberto todos os dias das 8h30, sexto e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h30. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site paponlanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25, telefone 3532-1495. Estamos de volta com o programa Revista Why. No próximo dia 10 vai acontecer na Câmara Municipal de Ubar uma palestra. O tema dessa palestra é formalização do microempreendedor individual, o Popular MEI. Muita gente está fazendo, existem muitas dúvidas. Essa palestra pode ser bem esclarecedora. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o vereador José Roberto Filguelles. Assista. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Fupac Ubar, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Estamos recebendo aqui nos estúdios da WebTVY o vereador e também presidente da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, a CACIMA. José Roberto Filguelles vai falar para a gente aqui de uma palestra com um tema muito interessante que vai ocorrer na Câmara Municipal no próximo dia 10, às 19 horas. O tema da palestra é Formalização do Microempreendedor Individual, o Popular MEI. José, primeiro, como é que surgiu a ideia de fazer essa palestra de um tema que interessa muita gente? A gente agradece a gente agradece a vocês ao espaço porque a gente está divulgando aqui essa palestra. Essa palestra surgiu de uma palestra anterior que nós fizemos na Câmara que falou sobre tributos e dentro dessa palestra várias pessoas que participaram dessa palestra como empresários e contadores tiveram várias dúvidas sobre o MEI. Então, a comissão decidiu fazer uma palestra especificamente sobre o MEI, tirar as dúvidas dos profissionais da área e dos empresários que são o MEI também, que tem várias dúvidas. Se trata de um programa novo do governo federal, então a nossa ideia é divulgar melhor e informar através de um profissional que entende dessa área sobre o MEI para os profissionais e também a população que queira também ingressar no MEI. O palestrante é o Paulo Marcos Rocha, ele é muito conhecido nessa área contábil, vamos dizer assim, então vai dizer que ele é um especialista para esclarecer que o MEI, para quem não sabe, é uma forma que a pessoa pode se tornar pessoa jurídica, ela pode vir um prestador de serviço e ainda há muita dúvida sobre esse tema, né? E as pessoas procuraram, vocês pediram que fosse feito uma palestra mais específica sobre esse tema? Isso, no dia que a gente teve a palestra sobre tributos, houve vários questionamentos, né? E foi solicitada uma palestra sobre o MEI. O Paulo Marcos é um profissional, um especialista dessa área e nós fizemos, conversamos com ele, fizemos, e a Câmara contratou ele para poder estar fazendo essa palestra e tirando essas dúvidas. O MEI, ele é um programa do governo federal, que ele, a pessoa que ingressar ele, tem uma carga tributária mais leve, não é como se fosse abrir uma empresa toda com seus trâmites normal, ele é mais leve, tem uma carga tributária mais leve e traz benefícios para a pessoa que tem lá uma lanchonete, que tem, que ela trabalha como autônomo, ela pode fazer inscrição no MEI, ela vai ter ali vários benefícios, né? Primeiramente, a carga tributária que é mais leve, ela vai poder contratar uma pessoa, ela vai poder, ela contribui já no INSS, ela vai ter direito à aposentadoria dela, ela vai poder emitir nota fiscal, então isso é importante para o comerciante, para o empresário que queira se legalizar, ele vai ter todo esse direito também. então isso é muito interessante as pessoas que queiram ingressar no MEI participar dessa palestra e a gente vê que tem várias dúvidas, as pessoas que tem, que já fazem parte do MEI, elas tem várias dúvidas sobre a prestação de contas, o valor que ela pode estar trabalhando mensalmente, anualmente, Então isso vai ser tudo esclarecido nessa palestra no dia 10. Até quem trabalha também informalmente, às vezes você quer trabalhar formal, quer conseguir, você presta serviço, quer emitir uma nota, fazer um serviço melhor, é uma oportunidade para ter informação. E essa palestra é gratuita? É gratuita, não vai ter custo nenhum, é para a população, é aberta ao público, então todas as pessoas podem participar, os profissionais, os contadores, as pessoas que já participam do MEI e têm dúvida e aqueles que não participam e querem também ingressar, querem se inscrever no MEI, também essa palestra é para essas pessoas também. Então eu quero que o espaço para você fazer o convite formal, já convidar toda a população, quem é MEI, quem pensa em fazer, ou até quem ainda presta serviço de forma informal, quem sabe é uma boa oportunidade para se esclarecer e trabalhar de uma forma regular. Sim, essa palestra vai acontecer no dia 10 de abril, às 19 horas, na Câmara Municipal, é aberta ao público, é gratuito, e você que é profissional da área, um contador, você que já é MEI, que já é um microempreendedor individual, tem dúvidas em relação a esse tema, você que tem um comércio, e quer também legalizar, quer se tornar um MEI, você é nosso convidado a participar com a gente dessa palestra, e tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. É, lembrando, a palestra vai ser às 19 horas, então, chegue cedo, porque a Câmara também tem a sua lotação, se chegar muita gente lá, e já estiver lotado, você vai ficar de fora, né? É, a Câmara tem um limite, assim, as primeiras pessoas que chegarem vão garantir os seus lugares, né? Eu sou Roberto, muito obrigado pela sua entrevista aqui, obrigado também pelo convite, e nós vamos ficando por aqui, as imagens são de Gerson Pinheiro, eu sou Juliano Oliveira, para o WebTVY. E no bairro São João vai ser realizada uma galinhada beneficente. Essa galinhada é em prol do projeto de artes marciais Geração TKD. Nós recebemos aqui nos estúdios da WebTVY integrantes desse projeto para saber mais detalhes e também para saber como vai ser essa galinhada e como você pode ajudar. Beijo! Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Fupac Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Olá, internautas! Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da WebTVY o Gabriel Pinto e o Rafael Toledo. O Rafael Toledo muita gente já conhece pelas artes marciais, pelo Taekwondo, pelo Taekwondo. E o Gabriel aqui, ele faz parte da Associação de Moradores do bairro São João. Você também é muito conhecido lá no bairro, né? Dentro do... Como é chamar o seu avô? É o José Pinto, né? Da caldeira lá. Do Zé Pinto. Eles estão aqui para falar de um projeto muito interessante. Chama Geração TKD. Do Taekwondo, Taekwondo, como diz o Rafael aqui. Ele que vai falar para a gente um pouquinho desse projeto. Como é que funciona esse projeto? É um projeto social lá no bairro de São João, né? Isso. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, a WebTVY está sempre abrindo o espaço para as nossas iniciativas. nosso projeto Geração TKD é mais uma iniciativa da Liga do Estado de Minas Gerais de Taekwondo tradicional, junto à Associação de Moradores e Amigos do bairro de São João, no qual estamos atendendo aquela comunidade com as oficinas de Taekwondo. A gente está com um público de crianças e adolescentes e na faixa do projeto nós já temos três meses de atuação e dentro desses três meses já tivemos diversos resultados satisfatórios, como competições em Leopoldinha, em Santa Luzia, competições realmente de alto nível e além desses resultados de títulos, medalhas, os resultados maiores são aqueles resultados obtidos para a vida desses alunos e para as suas famílias e para a comunidade em geral que vem abraçando essa causa com muito amor. A comunidade do bairro de São João está se dedicando, abraçando o projeto com total dedicação juntamente com o nosso colaborador Gabriel que está sempre junto conosco intermediando nesse contato com a comunidade, com os alunos. Vocês estão aqui porque um projeto desse já se difícil de fazer e precisa de recursos e vocês vão fazer uma iniciativa, vão fazer um evento para arrecadar fundos para conseguir manter o projeto. E o Rafael, o que vocês precisam para manter esse projeto material esportivo e o que vocês precisam mais lá? Sim, sabemos que atualmente estamos na luta do desenvolvimento esportivo na cidade. E quando se trata de projeto social, os projetos precisam de fundos para se manterem as atividades, seja o uniforme dos alunos, os equipamentos de treinamento, suas viagens de competições, enfim, curso em geral. E nós temos que promover sempre eventos de arrecadação para que possamos curtear essa demanda. E agora, no próximo dia 22 de abril, no domingo, estaremos realizando uma gaminhada beneficente em prol do projeto realizado no bairro de São João, que é em prol de custear esses equipamentos, esses uniformes dos alunos, o tatame, para que tenhamos uma estrutura melhor para atender aquela comunidade. Eu falei aqui com o Gabriel agora, Gabriel, vocês vão fazer essa galinhada vai ser na igreja ali, na igreja católica? Isso, essa galinhada vai ser servida na igreja católica, no salão da igreja católica do bairro, e vai ter também a presença de uma banda setaneja, e a questão do local, o que acontece? São dois parâmetros a serem feitos, duas comparações, melhor dizendo. A nossa associação, a gente tem um espaço físico, só que o que acontece? Com o público esperado, a gente espera um público mais ou menos de 300 pessoas, a gente decidiu fazer essa galinhada, nós decidimos fazer essa galinhada na igreja católica, porque é um espaço físico maior, e também para ficar mais fácil para a gente, porque as mães e os alunos também vão estar fazendo parte dessa galinhada, vão estar colaborando com a gente, preparando essa deliciosa galinhada, vamos ter também vendas de refrigerante, servido lá, sucos, então é mais para a gente conseguir custear o Tecondo, o nosso projeto do Tecondo, porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, entendeu? A gente manter o projeto, entendeu? Graças a Deus o Rafael Toledo e o mestre Rafael Saralgo estão dando total apoio para a gente, entendeu? Ganharam a confiança dos meninos, os meninos adoram eles também e eles estão assim disponibilizando 100% mesmo, entendeu? Se deslocando para o bairro, procurando aumentar o desempenho das lutas dos meninos, o desempenho corporal também, uma coisa que o Rafael sempre comenta comigo, o desempenho de cada um deles, para me ver onde que eu vou conseguir conversar com um ou com o outro que esteja com alguma dificuldade ou precisando de alguma coisa para melhorar no desempenho do projeto. Então, é uma união que a gente fez que está dando muito certo, graças a Deus. Eu sou suspeito a falar que eu estou muito feliz, entendeu? Com a iniciativa do projeto, porque hoje em dia a gente sabe que infelizmente a criminalidade cada dia vai aumentando cada vez mais e a gente tem que ajudar esses jovens que são o futuro do nosso país, entendeu? A gente é jovem ainda, mas temos que ajudar também os que estão vindo abaixo da gente, porque vai chegar um ponto que a gente vai partir, entendeu? E eles vão tomar conta do nosso lugar, vão ficar no nosso lugar. Então, é um projeto que tem e vai muito contribuir para a vida pessoal de cada um, tanto como profissional da área ou se mais tarde a pessoa quiser seguir outro rumo, outro caminho, ele já está assim, é um cidadão de bem, um cidadão bem estruturado. O Gabriel que é cria do bairro São João, podemos dizer, você sabe muito da importância desse projeto, quem está assistindo a gente, como é que vai fazer? Vocês vão vender umas entradas, ingressos, como é que a pessoa pode, além de participar de um evento, que vai ter até música ao vivo no lugar também, que vai ter essa venda? Vai! Então, o ingresso a gente está pedindo um valor de R$10, quem quiser ficar lá conosco para aproveitar essa banda sertaneja que a gente vai ter lá, pode estar à vontade, sinta-se em casa, entendeu? A recepção vai ser bem calorosa, o pessoal lá da recepção são bem felizes, bem alegres, o pessoal vai gostar bastante e vai estar sendo vendido pelos próprios alunos, entendeu? que são os alunos do projeto do Tecondo e eu, juntamente com o Rafael, a gente também está vendendo, entendeu? Temos os pontos de vendas aí e é só procurar também no Facebook, o meu Facebook, Gabriel Pinto e o Facebook do Rafael para maiores informações, mas de praxe já o valor é R$10 e os ingressos estão sendo vendidos com os integrantes do grupo do Tecondo. Se chegar alguém lá na hora, pode comprar o ingresso também? Sim, pode comprar e a gente espera lá vender bastante ingresso e fazer o pessoal ficar satisfeito com essa galinhada. É, comprando ingresso a pessoa ajuda. E se a pessoa quiser ajudar até de outra forma, eu quero doar alguma coisa para vocês fazerem a galinhada, alguns produtos, pode também? também estamos arrecadando, aceitamos também doações de entidades igual, como se fossem supermercados, alguém mesmo assim, pessoa física que queira doar para a gente também. A gente, graças a Deus, já está tendo algumas doações de pessoas que a gente vai intermediando, vai tendo comunicação, tomando conhecimento do que é o projeto, como que está o andamento do projeto. Então, graças a Deus tem dado certo, o pessoal está colaborando, o pessoal está ajudando e quem quiser, assim, contribuir com a gente, as portas estão abertas, pode doar, entendeu? A gente está recebendo qualquer coisa, desde o frango até o refrigerante ou qualquer quantia em dinheiro também que a pessoa quiser doar, a gente também aceita porque toda ajuda é bem-vinda e mais uma vez vamos focar no intuito de que a gente não quer fazer uma galinhada só para ter essa galinhada e acabar. Não, a gente quer fazer outro evento, a gente quer também promover ações sociais, levar esses meninos, esses garotos até asilos, hospitais para a gente fazer uma ajuda, como se fosse uma visita nos hospitais, uma alegria para aquelas pessoas que estão ali doentes, que estão precisando os nossos idosos de asilos e envolver cada vez mais esses jovens em ações sociais e trazer eles para o meio da sociedade de bem mesmo, não deixar eles desamparados. isso antes da gente encerrar, Rafael, quanto que acontecem as aulas que às vezes alguma criança do bairro quer ver? Quanto que acontece? Que dias? Que horários? Que alguém pode ir lá acompanhar? Sim, com certeza. As aulas acontecem toda quarta-feira a partir das 19 horas com o mestre Rafael Saurabi. As inscrições são gratuitas não somente para aqueles da comunidade, mas também para qualquer pessoa que deseja conhecer mais sobre a modalidade, sobre o tecôndoro e o nosso trabalho que é desenvolvido. As portas são sempre abertas não somente do projeto do Bairro São João, mas também de toda a nossa entidade. Tem faixa etária? Ou qualquer idade pode ir lá? Toda faixa etária é bem-vinda. Toda idade. Então é isso aí. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns por mais um projeto social. Eu que agradeço. Quebroteiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo projeto lá. Que a galinhada seja um sucesso e você aí que está assistindo a gente compareça lá, ajude também. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. E na Câmara Municipal de Ubar foi realizado o quarto simpósio de conscientização sobre o autismo. Estiveram vários palestrantes e a Câmara ficou lotada. Deixe as informações. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar trabalhando com eficiência. Papão Lanches seu ponto de encontro. Fupac Ubar 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Acontece nesta sexta-feira dia 6 de abril no plenário da Câmara Municipal de Ubar o quarto simpósio sobre conscientização do autismo. Uma realização do Centro de Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação da APAI Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e da ALFA Associação Ubaense de Famílias e Amigos dos Autistas. O simpósio tem como tema Autismo Família Escola Equipe Multifuncional Potencializando e Adaptando. São vários palestrantes que se fizeram aqui presentes e este simpósio reuniu profissionais da área de educação e da saúde de vários municípios da região e também aqui da cidade de Ubar. Você vai acompanhar nessa matéria a palavra de alguns dos palestrantes e as informações proporcionadas por esses profissionais que aqui estiveram às pessoas aqui presentes. Uma das entidades parceiras e realizadoras do quarto simpósio de conscientização sobre autismo é o Centro de Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Ubar. Estou aqui com a Valéria Monteiro ela que é responsável pelo CAE podemos dizer o nosso CAE um CAE que há muitos anos já instalado e funcionando aqui na nossa cidade vem tratando os transtornos de desenvolvimento das crianças da Rede Municipal de Ensino de Ubar. Valéria, esse simpósio veio bem a calhar ao mês de abril ao abril azul o dia 2 de abril foi consagrado pela ONU Dia Mundial de Conscientização do Autismo e assim além dos profissionais que estão aqui presentes surpreendeu o número de participantes, né? Sim. Primeiramente eu queria nós estamos fazendo um evento em parceria com a Pai Ubar que já está conosco nessa conscientização há 4 anos e esse ano também com a Alfa que é a associação de pais, amigos, familiares das crianças autistas do Baense. Realmente foi surpreendente a adesão ao evento nós tivemos o plenário tem 207 lugares estão super lotados tivemos que completar com cadeiras então hoje nós temos um público de 250 pessoas dentro do plenário e tivemos ainda que recusar cerca de 80 inscrições temos aqui também vários municípios da micro região como também lugares mais distantes como São João Del Rey Urucânia depois de Ponte Nova uma fonodióloga do Espírito Santo mas aqui da nossa região Ubar, Guidoval, Tocantins, Rio Pomba, Piraúba a Pai de Cataguase está aqui todos presentes e com uma grande adesão das secretarias municipais de educação desses municípios isso é bom para a gente estar proporcionando mais qual o objetivo nosso? levar mais informação com base científica com base de pesquisa com base teórica e também com uma base prática que os profissionais que estão palestrando tem essa base e dessa forma possibilitar que tantos profissionais da educação que estão aqui como profissionais também da saúde que nós temos no plenário todos estejam mais informados dessa forma o preconceito diminua e a potencialização desses alunos dessas pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo aconteça de fato e a gente possa vê-las nas ruas nos eventos sociais participando se organizando e as pessoas sabendo respeitar as peculiaridades que elas apresentam no desenvolvimento uma das palestrantes do quarto simpósio de conscientização sobre o autismo é a escritora Michele Malab ela que é mãe de um adolescente com transtorno do espectro autista também portadora da síndrome de Asperger é escritora tem o livro Na Montanha Russa Vivendo a Maternidade no Autismo e ela vai falar com muita propriedade sobre esse tema aqui no simpósio Michele, prazer ter você aqui na cidade de Ubar e eu queria falar sobre a sua experiência com a sua criança com o seu filho a sua própria experiência de escritora na lida com esse transtorno que é um transtorno que hoje atinge 2 milhões de crianças e adultos no Brasil e cerca de 70 milhões de pessoas no mundo segundo dados da Organização Mundial de Saúde queria que você falasse um pouco da sua experiência certo bom dia Washington bom dia a todos a minha experiência começou quando meu filho Pedro então com 3 anos e meio de idade foi diagnosticado com autismo de grau leve a partir daí eu passei a buscar por informações que era muito vago em BH nós não tínhamos tantos profissionais na época na área então eu passei a estudar sobre o tema pra poder ajudar meu filho nas dificuldades dele nessa busca por informações acabou que alguns profissionais que o atendiam identificaram algum sintoma em mim e eu tive então meu diagnóstico de síndrome de Asperger os sintomas já estavam lá na infância só que como eram muito leves agora que eles fizeram o diagnóstico há 4 anos atrás dentro dessa busca eu comecei a ter muito acesso a outras mães passei a ajudar não só o meu filho mas também outras crianças então surgiu a ideia de colocar toda essa experiência no livro que foi lançado em 2017 que é o Na Montanha Russa Vivendo a Maternidade no Autismo é um aprendizado diário todo dia há algo a se trabalhar com a criança há algo a se fazer em relação ao seu desenvolvimento neuromotor enfim o que é ser mãe num contexto desse? é um pouco diferente do ser mãe de uma criança que não tenha nenhuma neurodiversidade pra nós entendermos o autismo nós temos que entender que é um universo neurodiverso assim o ser humano é muito complexo e o autismo é a complexidade da complexidade do ser humano então são abordagens que mudam a cada dia a cada semana a resposta que aquela criança aquele adolescente vai dar ela vai mudar sim todas as crianças com autismo são capazes de aprender se bem direcionadas se as propostas de aprendizagem foram bem colocadas pra elas falando sobre o seu livro o que ele traz de conteúdo o que ele traz de informações que podem ajudar as pessoas que tem o transtorno do espectro autista ou que tem filhos que tem esse transtorno o livro eu coloco muito a minha experiência tudo aquilo que eu fiz que deu certo para o meu filho claro que nem tudo que eu fiz que deu certo para o Pedro vai dar certo para o João para Maria para a Alice porém é um caminho é um caminho de tudo aquilo que foi feito que deu certo aquilo que deu resultado como que eu estimulei a linguagem a comunicação a alfabetização tudo isso e conta também com o apoio de diversos profissionais da área de autismo que tem capítulos como coautores que explicam também como que seriam essas terapias de base ou seja aquilo que é o inicial que se precisa para aquela criança ter um desenvolvimento adequado ao meu lado a Gisele Caires ela que é presidente da Associação Ubaense de Famílias e Amigos do Autistas a Alfa e é uma das entidades realizadoras do 4º Simpósio de Concertização sobre Autismo Gisele você é mãe de autista você é uma pessoa que através do seu denudo do seu esforço fundou essa entidade no ano passado e a sua entidade está sendo referenciada aqui como uma grande conquista para Uba uma cidade que também está sendo referenciada como uma cidade que tem uma proposta clara para ajudar as famílias e as pessoas que portam esse transtorno esse trabalho seu é um trabalho que com certeza se materializa na realização desse simpósio trazendo tantos palestrantes importantes e proporcionando tantas informações sim a associação a gente reúne 35 famílias hoje aqui em Uba e temos uma diretoria que se empenhou muito para ajudar para que esse evento acontecesse a realização a iniciativa é do CAE juntamente com a PAI e a Alfa é parceira pelo tema de conscientização do autismo a Alfa julga ser muito importante eventos como esse a gente tem promovido fizemos um pit stop já no início do mês não só nesse mês de abril como todas as épocas do ano a gente tem realizado ações de conscientização da população e no caso específico do simpósio para informação e formação de profissionais então nós temos aqui hoje profissionais da saúde da educação que atendem autistas e outros que nem atendem autistas mas podem vir a atender como a nossa última palestrante agora desse período que foi a Flávia ela mesmo ressaltou são alunos são crianças antes de tudo antes de serem autistas eles são crianças e eles são alunos como qualquer outro aluno e o professor tem que estar preparado para receber e uma das maiores demandas que nós temos hoje entre as famílias da Alfa é a efetividade da inclusão escolar e é de extrema importância a gente ver hoje nesse plenário tantos professores participando e esperamos que eles realmente vistam a camisa da inclusão escolar porque incluir não é só matricular nós conversamos aqui Gisele e aí queremos também falar sobre a sua experiência nós conversamos aqui com a Michele ela que também é mãe de uma criança portadora do transtorno do espectro autista então eu queria levar uma questão a você como é lidar com a introversão com a introspecção que caracteriza uma criança portadora do transtorno do espectro autista bom para começar o autismo é um espectro e cada autista é diferente do outro então eu já te digo quando você cita introspecção no meu caso é o contrário então eu tenho um filho que tem autismo ele se chama Heitor tem 5 anos de idade e ele não é introspectivo ele é extrospectivo ele é extrovertido ele é muito brincalhão muito risonho não é uma criança que tem restrição nenhuma a contato físico muito pelo contrário o Heitor é muito amoroso muito carinhoso gosta do abraço não rejeita o toque e o que eu passo são limitações tanto eu como mãe como adulta como de ver as limitações que ele tem a gente precisa de adaptar o ambiente doméstico lutar por certas questões que que são típicas da família autista que a gente precisa correr atrás coisas que talvez uma família de uma criança neurotípica não teria que estar correndo atrás então é uma questão adaptativa mesmo mas o meu filho é tão amado como qualquer outra criança que não é portadora de autismo comigo é Marina Quirico Botelho ela que é fonoaudióloga e foi uma das palestrantes do quarto simpósio de conscientização sobre o autismo aqui na Câmara Municipal de Ubar Marina na sua experiência com as crianças que são portadoras do transtorno do espectro autístico nas suas diversas formas a fonoaudiologia ela entra como no tratamento no incentivo a essas crianças para o seu desenvolvimento neuromotor como é que a fonoaudiologia entra nessa terapia? A fonoaudiologia é fundamental porque as crianças com espectro elas podem ser verbais e não verbais então elas precisam desenvolver uma forma de comunicação e isso acalma muito tanto a criança quanto os pais então a fonoaudiologia ela é uma das principais terapias para o estímulo do desenvolvimento das crianças no espectro autista Você que tem já aqui o Ubar o seu consultório aberto há muitos anos vem tratando diversas crianças ao longo desse tempo o que diferencia esses graus são graus dos mais leves até os mais agudos o que diferencia as crianças quando elas procuram o tratamento fonoaudiólogo? Na realidade o tratamento ele não é procurado pelos níveis de graus de autismo ele é procurado pela necessidade realmente de estímulo da criança independente da criança ser nível 1 2 ou 3 quando a criança chega ao consultório é muito importante o que o profissional ele tenha especialização adequada para trabalhar com essa criança então eu tenho eu sou dentro da minha área eu sou especialista na área de linguagem então ela ela direciona exatamente você tem que saber todo o desenvolvimento da linguagem da linguagem o desenvolvimento infantil para você poder contextualizar toda aquela situação que a criança vive dentro da realidade que você espera como objetivo e que você coloca para os pais e também para essa criança então os pais não procuram em relação ao nível do espectro mas sim pela necessidade de comunicação porque hoje a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental para um bom desenvolvimento esse diagnóstico ele deve acontecer até 3 anos de idade os profissionais fazem os rastreamentos né a fono a TO a psicóloga a psicopedagoga junto com um psiquiatra ou com um neuropsiquiatra uma 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 equipe multidisciplinar e é exatamente todos trabalhando juntos que a gente vai desenvolvendo uma melhor qualidade de vida para essa criança e essas situações de melhoras de vida faz com que elas possam se desenvolver com uma fase adulta mais independente mais tranquila mais centrada né saindo das crises saindo das repetições motoras e tendo um amadurecimento um amadurecimento de comportamento que hoje isso é tudo muito viável né hoje existem muitos trabalhos científicos aonde que a gente se baseia né porque a gente não trabalha com o que eu acho mas eu trabalho com o que já foi comprovado cientificamente por grandes né por maravilhosos mestres e que isso é repassado para nós e aí a gente tem aqui esses o respaldo desses desses estudos para tratar então hoje a gente vê que mesmo crescendo muito porque hoje em 68 crianças uma é autista então a demanda é muito grande mas a qualidade de trabalho também né então isso gera uma uma alegria muito grande você pegar uma criança bem imatura né com diagnóstico precoce e trabalhar junto com os outros profissionais e você vê aquela criança melhorando né porque ela nasce autista ela morre autista não é não tem cura mas existe uma qualidade de vida e isso é maravilhoso e amor né se você não tem amor você não faz quem trabalha com crianças especiais tem que ter amor e você tem que passar isso né as pessoas que por exemplo conhecem o meu trabalho sabem o quanto eu amo fazer o que eu faço e os profissionais com quem eu trabalho também são assim né a gente numa equipe multidisciplinar nós trabalhamos com amor porque não existe regras não existe métodos infalíveis ah eu trabalho com esse método eu trabalho com outro método os métodos métodos também se agregam eles também somam um com o outro porque se existisse forma de uma receita de bolo não teria problema né Washington seria tudo solucionado com muita facilidade né e a gente está trabalhando com pessoas que tem sentimento né que tem medo que tem expectativa e aí a gente tem que trabalhar com amor trabalhar com a intuição com o que o seu coração fala com o que você percebe pra você poder chegar nessa criança e ela poder abrir um sorriso pra você né e te dar uma resposta com um olhar com uma palavra com uma frase o autismo é isso e o programa revista wide hoje vai chegando ao fim você pode mandar uma mensagem pra gente por meio de nossas mídias sociais no nosso facebook do nosso instagram também pode acessar o nosso youtube e claro pode mandar um recado pra gente por meio do nosso telefone que também é o whatsapp 999701001 você também pode acessar o nosso site www.webtvy.com.br vou me despedindo por aqui até o próximo revista wide um abraço a todos faça um anúncio na tv uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001 na tv uai você aparece de verdade